olá todo mundo estamos de volta mais uma vez de Que vez de 4ª temporada versão... Versión? Sabe que versão que eu tava falando? Versão 2022! Vamos voltar a ver umas aventuras práticas... Bones, bonos, bonos... Bonos, bonos, bonos... Bonos, jogos, jogos, jogos... Jogos, buenos dias a todos. vai começar um aplicativo chamado Insult, Insult Insult fruto também, o que é o ета . Para todo mundo, pra tentar fazer muitas loucuras com os lean no insult, insult,... Muitas loucuras que... Não, 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 não. Eu tenho cinco martelos, cinco, cinco martelos. Igor Raptor, agora não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Eu acho que será que essas coisas podem desmizar e não é uma coisa talvez. Ok, estamos de volta, mais uma vez com 30 peças zumbias, 4ª temporada de avaliação 2020, nós estamos na avaliação importante, essa expressão é, estamos no 2022, então é a conta dos zumbis versus 2002, vamos ver o que temos por aqui, vamos no qual, do Miss Smash, ou do, é, na esmagação por aqui, vamos agindo no, ai, em zumbi de inglês, Hum, acho que depois vamos ver aqui, a única coisa que eu tenho que fazer é ganhar 150 mil para liberar isso aqui, claro, porque raiz, esses dois aqui estão caríssimos, tá, puta que pariu, aconteceu que só custava, é, custava só 100 mil, 100 mil, essa é uma coisa que eu nunca me entendei, então bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, começar a fazer algumas conquistas, algumas conquistas bem interessantes, essa aqui eu acho que não, ainda estava continuando, é, não vou usar zumbis antigo aí, parece ter algumas conquistas que são fáceis de conseguir, só que tem algumas outras conquistas que são bem complicadas de conseguir, Então, às vezes, tem que ter paciência para conseguir essas conquistas, ou melhor dizendo, para tentar conseguir essas conquistas, e a principal conquista que eu estou tentando conseguir, eu acho que eu, a única conquista que eu considero de conseguir é essa aqui, ó, de tentar é, ter, tentar conseguir é, ter diamantes nessa maquinazinha bem aqui, então, isso é uma coisa bastante complicada, então, ai, por favor, me dá uma noz, me dá uma noz, um, 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 um E aí E aí E aí E aí E aí O Lolo E! Boa ela! Boa! Vou te julgar! Perfecto. Ah! Navidad com Francis! Algumas deus teres que já assistiu Natal com Francis, assistiu ele Natal com Francis, hum, tu que está vendo este vídeo, já vi Natal com Francis, ah, consegui um diamante, peraí não, peraí, consegui uma, duas, dois iguais, e consegui um diamante, certo, só que provavelmente vai ser difícil conseguir 13 diamantes unidos nessa máquina para finalmente conseguir uma conquista, completamente assim, eu vou sempre considerar essa conquista como uma das mais difíceis de fazer um, véi, é, a TVZ1 tem conquistas, já no TVZ1 tem conquistas, é uma pena que, mas eu acho que em TVZH de uma farm 1 e 2 e Battle for Napro, tem um, oh, mas minha mãe, que sorte, que sorte, que suerte, vamonos, me dar-me más, plantas, oh, gracias, reformado, alguém já ouviu falar sobre o vizinito, alguém já ouviu falar sobre o vizinito, ninguém, um youtuber que usa um aplicativo chamado Enxute, que graças, e esse aplicativo, acho que eu abaixei completamente, vai ser bem interessante de eu usá-lo, por enquanto ainda estou fazendo alguns testes com ele, primeiramente eu estou fazendo alguns testes primeiro com ele, antes de fazer mais algumas coisas, ok, vamos continuar, estou quase chegando aos dois mil sóis, vamos lá, quero gastar todos os sóis para conseguir os diamantes, os três diamantezinhos unidos, véi, vou gastar tudo, vou gastar tudo, vou gastar tudo, vamos lá, vamos lá, quero, quero, não quero, não quero, só eu quero, eu quero, eu quero um diamante unidozinho, véi, quero um diamante unidozinho, um diamante unidozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Vamos lá, carambola! Ah, que cê tem? Ah, não vai jogar de novo. Conteta, vamos lá. MADRE! Essa conquista, essa conquista que eu tô tentando fazer é super complicada. Vamos vim pra um outro minigame que vai... Opa! Eita, foi no Last Stand! Vamos vim pra algum outro minigame por aqui? Ah, não! Esse não! Um filme! Deixa eu ver com o minigame que vamos vim agora. Vamos no portal! No portal de la muerte! Olha o portal de la muerte! Cara, essa coisa chamada portal... Essa espécie de minigame chamada portal é completamente muito interessante e muito legal. Olha só! Chegou bastante a inscrição para o Panos Verzumbi 2 Double Time. Então... Vamos lá, gente!? Eu acho que tem aqui para ver o Panos Verzumbi. Acho que vai me dar o Alan e o Pedro. Ah não, os portais vão se mudar, ih, se mudaram para lá então não precisa mais qualquer jeito, oh que interessante, oh chocolate, chocolate! Ah não, os portais, os portais agora, ah, a merda! Ah não! Ah não, os portais vão se mudar, se mudaram. Ah não, os portais vão se mudar. Ah não, os portais vão se mudar. Ah não, os portais vão se mudar. Eu me lembro que eu consegui completar uma conquista que era... que era... que era... que era... que era... que era essa aqui ó... Pools Close. Complete... o pool level into using water plants. Onde eu acho que significa não usar nenhuma planta aquática. É, uma coisa... isso aqui é aqui durante a noite e só tem que usar... não usando nenhuma planta cogumelo. E aqui usando nenhuma planta que vive do dia, só cogumelos. E aqui não usando nenhuma planta catapulta. E a outra pessoa que isso é... Complete Adventure Mode. Ah, segunda aventura. Depois eu vejo isso. Contra a dog... Contra a dog... In big tendum, collect all them guarding mushroom, guarding aquarium, guarding plant. Não entendi nada dessa porra. Chili Free. Complete com lumbly, light, doce, and wind. Don't use em tipo chapéu. Uh, I'll not attack. Complete... usando botânia usando nenhuma... nenhuma nós... Nenhuma nós... ou... ou nozes gigantes ou nenhuma abóbora. Puta que pariu! Como eu vou completar os botânia? Ok, bora... bora fazer isso. Bora fazer isso. Bora fazer isso. Bora fazer isso. Vamos ver qual os botânia que começam. É, os botânia 1 ou os botânia 2? É, vamos lá. Acho que eu não uso o botânia 1. Tá bom, vamos tentar completar essa conquista. Querendo ou não, vamos completar a conquista. Primeiramente, vamos fazer uma coisinha aqui rapidão. Prontinho. É, deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, é. Deixa eu ver aqui, é. E vamos pegar mais uma outra planta explosiva. O alho pode servir. Enganar esses vagabundos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que vamos precisar aqui. Estrelinha não. Milho pulta! Milho essa pulta! Agora, bora batalhar. Vamos lá. Cobre a gente. Vamo, 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 vamo. Pronto. Tu, 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 tu. Vamo, vamo, vamo completar uma conquista. Que é um simples que se chama... É, completar uma fase sem usar nenhuma planta protetora. Como a NOS, o NOS gigante ou a Bóbora. É, só isso que tem que fazer. É, exatamente o que você usou, cara. Ah, fiz muito dano. Tô esperando tanto dano. Tô esperando. Fui tadinho do alho. E por que não pode ser mais casa? Viu? Ei! Curtinho, ó. Pender, ó. Você meteu, ficar errado? Pau na cara! Uh, uh, ur. Que pro! Que pro! Que pro! Que pro! Os olhos estão me ajudando bastante. Incrível! Está tudo perfecto, está tudo perfectíssimo. Puxa, que pariu, vem. Assim conseguiu, conseguiu. Ah não, vem a horta. Miga que está vindo a horta, teve uma grande horta ali. Vamos lá, se as nozes não vão nos ajudar, então isso quer dizer que só quem vai nos ajudar agora vai ser só esses aí, ó. Coitado dos olhos, velho. Ok, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo ótimo, 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 ótimo. Ótimo. Eu não sou tão pedrão. Eu não sei, Igor. Eu não sei. Ok, então. E aí, uma planta de ataque morreu, ainda bem. Por que ela fosse assim, faderia tudo, ó. Nossa, foi quase eu. A Disney está passando dos limites. Está com panos e tudo, ó. Nunca confio na Disney, pessoal. A Disney já está passando dos limites. A Disney está passando dos limites. A Disney está passando dos limites. A Disney está passando dos limites. NÃO MINUES, MINUES MINUES NÃO É MINHA ALHO, MINHA ALHO, MINHA ALHO MINHA ALHO, MINHA ALHO MEU ALHO LIU AKAMOLI Sabe que algum dia vou provar o AKAMOLI E eu tenho certeza que o AKAMOLI vai ter gostinho igualzinho de manhã Ai que trouxa NÃO EUERRO AH GOAS TROUX Mua chiquiti erro AH, ME QUIEN NO EUERRO jackAMOLI PERFECTO ESTA TODO PERFECTO TODO PERFECTISIMO TODO ESTA PERFECTO TODO ESTA PERFECTO TODO ESTA PERFECTO YO DICE QUE TODO ESTA PERFECTO YO DICE QUE TODO ESTA PERFECTO TODO ESTA PERFECTO TOTO ESTA PERFECTO me dá ações, me dá ações me dá ações, vou te matar agora vamos ver conquista sim, missão completada bem, se algum de vocês jogarem contra zumbis 1 e querem fazer essa conquista, usem alho que o alho vai servir de distração contra zumbis plantar entenderam? tudo perfectoide perfectoide, aqui é a conquista agora só falta mais um montão de conquistas para conseguir, como esse aqui completar 2 mil soles no last stand fute, aqui para eu como conseguir fazer aqui ó, complete pogo party went on using all not or and in magumelo nossa, que concepção difícil, então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de deixar seu like não se esquece de clicar no botãozinho de se inscrever para não perder bem, então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esquece de deixar seu like, não se esquece de clicar no botãozinho de se inscrever não se esquece de clicar no sininho de configurações para não perder o vídeo meu e também não se esquecem também de compartilhar, e mais uma coisa também não se esquecem também de ir no canal meu primo Gustavo Descer do meu amigo Kyanomichon, do meu amigo Jorge Campes, também dos novos amiguinhos chamados Raptor e Valkyrie que esses quatro, quer dizer, esses seis canais estarão embaixo da descrição então até mais, meus amigos pré-históricos como eu, que os pré-históricos são mais fortes, somos mais inteligentes somos teroses, somos mais agravivos, somos selvagens somos fortes que nem numa cor então até mais, até hoje e aí e aí